Estamos encerrando por hoje, mas antes, vamos para o nosso giro saber o que é destaque nas nossas regiões. E aí, Bruna? Ida, moradores de Bom Fim Paulista reclamam de acidentes frequentes com animais silvestres na região. Ótimo dia para todo mundo. Ju, com você aí. Uma mulher de 49 anos morreu hoje de manhã prensada por um trator. Esse acidente foi na zona rural, em Santa Eudóxia, distrito aqui de São Carlos. Bom dia para vocês, a gente se vê amanhã. Excelente dia, até amanhã, tudo de bom, gente. Por aqui, uma pesquisa da PUC Campinas revela um problema que muita gente ignora. Objetos eletrônicos sem limpeza podem virar depósito de bactérias e até comprometer a higienização das suas mãos. O EPTV1 começa às 15h para o meio-dia, fique ligado. Então, a gente fica por aqui e você acompanha agora as notícias do Bom Dia Brasil. Estamos de volta amanhã no BDC, em 7h30 o nosso encontro. Excelente dia para você e para a sua família. Bom Dia Cidade Oferecimento Save em Água Do jeito que você gosta, sempre pelo menor preço. A gente entende você. E... Patriane Visite Duplex da Norte e Sul 2 4 2 2